E aí ó, tanto de testemunha aqui, depois eu troco uma ideia com ela aí, sobre o que você acabou de me entregar pro Coruja, e eu também vou te entregar pra ela. Fala da Rafaela também, viu, Dogão, que ele tava com a Rafaela quando a gente fez ela aí, ó. Fala da Mia! Fala da Mia! Fala da Mia! Fala da Mia! F. Luquim. F. Luquim? Luquim. 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 Aquele moleque lá, Luquim. Meu primo, tem dois irmãos. Amigo do Luquinhas. Luquim. O Coruja. Meu Deus do céu. O que que você acha de dar uma dica bem difícil, mas...